E o morador de Natal vê a Copa do Mundo de 2014 como oportunidade de emprego. E a qualificação profissional é palavra de ordem. Esse centro de artesanato recebe uma média de 10 mil turistas por mês. Diante disso, a qualificação profissional se torna uma aposta mais que necessária. Quando a pessoa vem pra cá, ela procura descontos, ela procura saber as histórias das peças, tá? Porque você não compra só uma peça e leva. Você quer saber de onde produziu o artesão. Existe uma coisa implícita por trás que precisa ser mostrada. A qualificação profissional não está presente apenas no artesanato. José Rosinaldo faz uma recepção animada para mostrar como é a rotina em uma das aulas do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Elas aprendem técnicas para a profissão de camareira. Eu estou apaixonada pelo curso. Eu sou louca e o meu trabalho sempre foi lidar com o público. Sabe por que elas se preparam tanto? Estou de olho na Copa. Os números confirmam essa tendência. Uma pesquisa do SENAC em Natal mostra que 75% da população encaram a Copa do Mundo como oportunidade de emprego. 700 pessoas foram ouvidas entre os dias 8 e 10 de agosto deste ano. Você acredita na Copa do Mundo como um ponto de partida. A ideia é que a partir daí a gente tenha um novo cenário econômico no nosso estado. Qualificar também quem trabalha em hospital. O primeiro contato do médico com o paciente precisa passar por algumas modificações quando se tratar de atendimento a um turista estrangeiro durante a Copa do Mundo de 2014. Por isso o hospital decidiu qualificar os profissionais de saúde para aprender a falar inglês. As aulas são realizadas dentro do próprio hospital. Tudo bem que o objetivo não é chegar à fluência, mas todo o conhecimento que vier, com certeza, será muito bem usado. May I help you? Posso te ajudar?